Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares, estamos aqui no nosso Opinião do Blog, que gravamos sempre sobre algum tema momentoso. Então vejam bem, meus queridos irmãos, eu recebi de uma querida amiga de Londrina, Paraná, e também através de outro amigo meu aqui de Recife, Pernambuco, um querido amigo pesquisador, um artigo do Silvio Seno Chibeni, sobre, na opinião dele, a polêmica da adulteração da obra Gênese. E ele faz uma análise en passant, num voo rasante, apenas no primeiro capítulo da obra Gênese, o que denota um desconhecimento total do que foi verdadeiramente a comprovação e a pesquisa da querida Simone Privato, e ele atesta que não houve adulteração. Meus queridos irmãos, isso é um fato científico, para melhor expressar o nó da questão, porque foram suprimidas, vejam bem, 23 páginas da obra de Allan Kardec original, e acrescidas 30 páginas. Houve mais de 100 adulterações. Na época, o Henri Sosso, o grande biógrafo de Kardec, se referiu num artigo sobre isso, que se intitulava A Infâmia. Isso desencadeou uma série de fatos na sociedade anônima de espiritismo. A senhora Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Kardec, sendo escanteada, Léon Denis e Gabriel Delany, apoiando ela, ela sai de lá e eles fundam a União Espírita Francesa, de largada já com 400 adeptos, enquanto a sociedade anônima com Le Maris e seus amigos fica apenas com 7 adeptos. Então vejam bem, Le Maris foi o coveiro do espiritismo, na opinião do Chico Xavier. Então, graças ao trabalho de Simone Privato, e tudo que desencadeou, junto com as cartas de Kardec, aí já dá o trabalho hercúleo do professor Canuto Abreu, vejam bem, foi que a FEB fez o meia-culpa e retirou a cláusula pétrea de Rustem do seu estatuto. Aí uma certa inteligência, aqui no Brasil, inteligência espírita, uma certa casta de intelectuais, se não for por inveja, ciúme, não sei, que sempre contestaram a FEB com relação a Rustem, aí fazem tábula rasa, dizem que não, não adianta só tirar Rustem, não sei o quê, e vem um artigo desse, que pode vir de quem for, é um artigo raso, um artigo que realmente desconhece todo um conjunto de fatos que surgiu da pesquisa da querida Simone Privato. Então fica aqui, eu digo, meu Deus, Catilina, Catilina, já basta uma certa intelectualidade que ignora o Chico Xavier, né? Essa coisa das cartas passa muito pro Chico, que o Chico analisou as cartas com o querido doutor Canuto de Abreu, né? Já o trabalho de Simone, ela fez o que 300 mil intelectuais não conseguiram fazer durante décadas, décadas, século a fio de espiritismo, né? Ela comprovou a adulteração da quinta edição da obra Gênesis, né? Então, luas para a querida Simone Privato, né? E esse pessoal, né, estão aí, aí, promovem movimentos, seminários para a liberdade de consciência, o progresso das ideias, sempre com bandeiras políticas, infelizmente, né? Uma politização até ideológica dentro do espiritismo. Aqui em Pernambuco está uma febre isso. E agora vem contra, veja bem, uma resistência ao comprovado, ao correto, e o pior de tudo, uma resistência à verdade, né? Ok, então, meus queridos amigos e irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Olá.